A taxa de desemprego no país caiu no segundo trimestre deste ano, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A maior queda no desemprego de abril a junho de 2019 foi entre jovens de 18 a 24 anos. O levantamento do IPEA revela que a taxa passou de 26,6% para 25,8%. O estudo mostra que a queda ocorreu por causa da expansão de 1,7% da ocupação nessa faixa etária. Ainda segundo o Instituto, de julho de 2018 até julho deste ano, foram criados 521 mil novos empregos formais. O IPEA avalia que a melhora na atividade econômica no segundo semestre deste ano deve fortalecer o mercado de trabalho.